E o repórter Claudio Koppik também esteve em olaria, mas dessa vez foi reunido com um grupo de jovens evangélicos. Olhos vidrados na tela, no primeiro tempo de jogo do Brasil contra a Croácia. Esse é um grupo de jovens evangélicos de Nova Friburgo que se reuniu para torcer para o verde-amarelo. Na camisa, ao invés da logo comum da CBF, o nome Jesus escrito. Com poucos minutos de bola em campo, os torcedores ficaram literalmente com o coração na mão. Com um gol contra de Marcelo, camisa 6 da seleção brasileira, abrindo o placar para 1 a 0 Croácia. Mas aos 29 minutos, Neymar, o camisa 10, empatou, o que levou todos à loucura. Mais de 30 jovens se reuniram aqui nesta casa e a alegria foi o que não faltou para torcer pelo Brasil. O futebol é a paixão nacional e nós cristãos estamos aqui reunidos comemorando mais uma vitória do Brasil que daqui a pouco vai acontecer. A gente crê assim e estamos aqui reunidos com a galera da igreja para torcer pelo Brasil mais uma vez. O primeiro tempo foi meio complicado, 1 a 1. Qual a expectativa para o segundo tempo? O primeiro tempo apertado. O time da Croácia não é ruim, é um time bom, mas o Brasil vai virar. Vai ser 2 a 1 o Brasil. É maravilhoso. A gente está com Jesus. Muita gente pensa que quando a gente entra para a igreja a gente para de fazer as coisas. Fica na casa trancada. Não, está aqui. Todo mundo alegre com Jesus. E você que quer aceitar Jesus também, vem com a gente. Que aqui é festa! E para os próximos jogos, a expectativa era grande. O próximo jogo é que o Brasil jogue bem, continue agora atacando bastante e para a gente sair com a vitória até chegar à final. É Brasil campeão, com certeza. 2 a 1 Brasil aí e vamos com tudo nessa aí. Valeu!